O que você vai fazer família Divisão City? Isso eu vou se pôr elogir A.K.A.G.S Não deu cunha bico enterrado Me ensina norte e mãe me divisão Não deu cunha bico enterrado Me ensina sul e mãe me divisão Não deu cunha bico enterrado Me ensina leste e mãe me divisão Cidade de Bissão Lique Bissão Lique Bissão Lique Bissão Lique Bissão Lique Bissão Lique Bissão Não deu cunha bico enterrado Me ensina norte e mãe me divisão Não deu cunha bico enterrado Me ensina sua mãe me divisão Não deu cunha bico enterrado Ele cunha bico enterrado Se um bocado tem nota pitale Se um nota pro graham Non tá perto do estado final Se um bocado tem nota pitale Se um nota pro graham Non tá perto do estado final Lique Bissão Lique Bissão Estou com a história, estou com a história, perdi-me morto Não é que não tenta passar na história Não é que se menta e ser um viajante Tem depressa, tudo ora Não tem depressa, me sou sobrado É muito funessa Eu não estou a viver assim É com a ponta de knife Com o feno lá para a vida Para ouvir o dia de boa Que essa foi a política de um parlamento Agora estamos atentos e conscientes Boca não engana no mar Com a política incompetente entre no gueto Estou assustando o leito de amass Ela torna mimas de comer, capaz de fazer esse povo junto a comer Não é capaz Dona do rap e gigi que não é mede Para contar a verdade decide ser ser Ela torna viva para mostrar ser 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 E ser dano não não comer ninguém que não é mede E para se banchole, para onde vão preso Mas o que é que tem? Isso é o resto de merda Sem trabalho, sem salário e perdão E esse improprio que não está vivendo Bibi, larga, fumar, outros na Bibi, pinho Oh, xê Que isso é o terceiro Que eu sei lá para mim Que eu sou a gente Que eu não curtir como o comérimento É a barriga A gente vai assar aqui no попробorão Eu sou o cheiro você continua Com as generas que a gente tem que pesca Minha com a gente tem que pesca Com os filhos do KING Descисle Com tudo isso Nessek meu irmão Não deveria fazer essa minha música Não deveria ficar mais merda Com o que? Que isso이었a-tirei Por quê? Não deveria ser uma mulher Como é que isso ia ver Por quê? Não do meu dedo É isso aqui Bissar Acabou Bissar Cidade de Bissão, cidade de Bissão Cidade de Bissão, cidade de Bissão, cidade de Bissão